O vereador Ivan Moraes promoveu uma audiência pública na Câmara para discutir a transparência nos gastos com publicidade oficial do Recife. O vereador mostrou os números do Portal da Transparência da Prefeitura. Para políticas de comunicação, em 2018 o gasto previsto na LOA era de 10,9 milhões, passou para 74,3 milhões. 42,2 já foram executados. Desses, 30,7 foram investidos em outras medidas e 6 milhões em ações não informadas. A destinação específica desse dinheiro foi questionada durante o encontro. A gente traz essa cobrança de fiscalização do recurso, do que foi gasto, inclusive da suplementação para a pasta, porque o que a gente percebe é que a gente não está tendo essa informação no Portal da Transparência do que foi gasto na comunicação, na publicidade oficial, enquanto o que é bandeira na nossa luta aqui no município, que é a reestruturação da Rádio Frey Caneca, ela está sendo prejudicada. A rádio está no ar, com a programação, abriu o edital para a sociedade civil ocupar a grade, mas a gente percebe que a gente precisa de estrutura, de técnico, de equipamento, de uma estrutura melhor para a rádio realmente se consolidar como rádio pública do município. A gente quer saber como é que agasta essa mídia e como é que faz para que a mídia alternativa possa também estar inserida nesse contexto. O vereador Ivan Moraes fez um balanço da audiência. Marcaremos uma nova audiência pública para o dia 9 de outubro, mas também recorreremos ao Ministério Público de Pernambuco com a representação assinada pelo nosso mandato e por representações da sociedade civil que aqui estiveram, para que a Prefeitura possa cumprir a lei. Nós não estamos pedindo nada além da lei. Tanto a legislação federal, 12.232, que demanda que todas as informações sobre publicidade sejam colocadas com todos os dados necessários na transparência ativa, quanto a própria Lei Nacional do Acesso à Informação de 2013. A Prefeitura do Recife descumpre a lei. É preciso que isso seja cumprido.